Eu só quero que você saia Que eu estou pensando em você Agora e sempre mais Eu só quero que você ouça A canção que eu fiz pra dizer Que eu te adoro cada vez mais E que eu te quero sempre em paz Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você E como eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você caiba No meu colo porque Eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga Para onde quiser Que eu não vou ficar muito atrás Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você E como eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem E que eu te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enche-se de amor Não te enche-as de amargura Não te enche-as de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Passar a noite em claro Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer bombulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas de amor Fazer borbulhas de amor A luz Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse Você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora E vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar E que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse Você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Que seu telefone irá tocar Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação 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 Não tem explicação, explicação Sem explicação, explicação não tem Não tem explicação, explicação não tem Explicação não tem, não tem Já nem sei dizer se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar e custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Vai ter que acabar E custe o que custar Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Será meu Deus, enfim Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos secretos Só abro pra você Mas ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Oh, oh, oh Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Oh, oh, oh Cuida sim Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Queda da boca pra fora Ou você me engana Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Yeah, yeah, yeah Onde está você agora? Yeah, 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 yeah Não sei por que Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo Com quem andas, aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prego Eu recebo teu abraço Suportando meu desejo tão antigo Me feche os olhos Para todos os teus passos Me enganando Só assim Somos fios Por quantas vezes Por quantas vezes Me dá raiva te querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Falta coragem Pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe Nem o certo Nem o certo Nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim Que eu perdoo os teus deslizes E é assim O nosso jeito de viver Em outros braços Tu resolve as tuas crises Em outras boas Não consigo te esquecer Por quantas vezes Me dá raiva te querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Falta coragem Pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe Nem o certo Nem o errado Só o amor que por encanto Acontece E é só assim Que eu perdoo os teus deslizes E é assim O nosso jeito de viver Em outros braços Tu resolve as tuas crises Em outras boas Não consigo te esquecer Esquecer E é assim Que eu perdoo os teus deslizes Em outros braços Carolina, maravilha de mulher Carolina é uma menina, mas é difícil esquecer Andar bonita e um brilho no olhar Cheio de adolescente que me faz enlouquecer E um boleto que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Peço que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu preciso de você Carolina, eu não vou suportar te ver Ô Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Segunda, segunda, fico louco pra te ver Quando eu te ligo, você quase no que está Sua era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, então melhor deixar pra lá A princípio do domingo, o que você quer fazer Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí, amiga, eu digo, ela sobe pra prazer Essa vinda Carolina é de abalar Carolina, eu me sinto de você Carolina, eu não vou suportar Carolina, eu vou te ver Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Carolina, eu vou amar você Ô Carolina Carolina Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu me sinto com o seu sol Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu quero amar você Carolina, eu vou amar você Carolina, eu vou amar você De adolescente, que me faz enlouquecer De adolescente, que me faz enlouquecer E o modelo de que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê O inteligente, ela é muito sensual Dese que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu preciso de você Eu não vou suportar, não te ver Ô Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Pois eu vou te dar um carinho Vou te dar beijinho no cantote Carolina Menina, menina bela Menina bela É maravilha Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso muito só Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso muito só Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu quero amar você Ô Carolina, eu não preciso te comprar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Ô Carolina, ô Carolina Ô Carolina, boa Ô Carolina Carol, 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 Carol Carol, Carol, Carol Carol, 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 Carol Carol, 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 Carol Carol, Carol, Carol Carol, carol, carol Oh, oh, oh Carol, carol, carol Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Sem amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Amor maior que eu Que eu Quero um amor maior Amor maior que eu Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Um amor de dentro pra fora Um amor que eu desconheço Eu quero um amor Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Então seguirei meu coração até o fim, pra saber se é amor Magoarei mesmo assim, mesmo sem querer, pra saber se é amor Eu estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor, se é mal Quero um amor maior Amor maior que eu Quero um amor maior Amor maior que eu 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 Amor infinito Não é maior que eu Amor maior que eu Amor maior que eu Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Yeah, I'm taking on you now baby Yeah, ooh, do you want a little bit of my love? Yeah, 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 wait a minute, wait a minute, yeah All the time I knew that you loved me Because you were always there Could I be that mistaken? Believe me that you really care Oh, in the presence of all my friends You stood there holding my hand And you promised me That you would be my only man Oh, yeah, ooh, are you taking on me? Oh, yeah, 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 yeah I'm taking on you now baby, yeah Ooh, do you want a little bit of my love? Yeah, 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 wait a minute Baby Dei-me seu dinheiro que eu quero viver Dei-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Tem-me seu amor que nele não preciso Baby Baby Nossa relação acabasse assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague-me o dinheiro e vista a sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal E... 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 Baby Nossa relação acabasse assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague-me o dinheiro e vista a sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh Baby 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 Baby, baby, baby Oh, 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 oh Yeah Abra uma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No meu cavalo feito o cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedras Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedras Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tudo que eu queria agora Era ter seu abraço Deitar no seu colo Me prender ao laço Fico na saudade Vivo aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora Era provar seu beijo Ter você de volta Matar meu desejo Que vontade louca Juro que não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica Mas tem eu O seu abraço Se caixa com o meu E a sua vida não tem graça Sem a minha Vem, que essa saudade Me deixa viver em paz Ficar sofrendo sem motivo É ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Minha cama está vazia Minha cama está vazia Sem você do lado Sem teu beijo a noite Me sinto cansado Não durmo direito Fico triste Só lamentando Hoje eu acordei de um sono Lembrando um sorriso Teu olhar verdinho É tudo que eu preciso Vem, que eu largo tudo Deixo tudo E fico te amando Vem, que a minha casa não é rica Mas tem eu O seu abraço Só se caixa com o meu Que a sua vida não tem graça Sem a minha Vem, que essa saudade Não me deixa viver em paz Ficar sofrendo sem motivo É ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vida minha Vida minha Vida minha Vida minha Vida minha Minha cama está vazia Sem você do lado Sem teu beijo a noite Me sinto cansado Não durmo direito Fico triste Só lamentando Hoje eu acordei de um sonho Lembrando um sorriso Teu olhar verdinho É tudo que eu preciso Vem, que eu largo tudo Deixo tudo E fico te amando Vem, que a minha casa não é rica Mas tem eu O seu abraço Só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça Sem a minha Sem a minha Vem, que essa saudade Vem, que essa saudade Me deixa viver em paz Ficar sofrendo sem motivo É ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que essa saudade Vem, que essa saudade Vem, que essa saudade Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome A lua e o rei Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegada Mas não são as suas, eu sei, eu sei O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está você Você, você O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está você Você Não sei onde está você Não sei onde está você 영상 Não sei onde está você Não sei onde está você Então aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Quando você Se inscreva no canal E se inscreva no canal Quando você Se inscreva no canal E aí Me leve E aí 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 Você, explicação Nenhum nisso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz seu cheiro e o ar na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis edifício Tever e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Signos feitos Signos trilha Infância Terço perço Do celular Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar De me mostrar Achei Vendo em você É Explicação Nenhum nisso requer Se o coração Se o coração bater forte e arder O fogo O fogo gelo vai queimar 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 Ah 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 Estranho Ah 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 Um Ah Ah Aperta o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho, mas eu já me sinto como um velho amigo seu Seu alustar azul combina com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua Como ainda não tem o seu endereço O tom das minhas músicas que eu canto Pra tua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu alustar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando eu chego ali E entro no elevador Aperta o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Aperta o doce que não terminamos ontem Ficou pra hoje E custo para hoje E 가족 Diversidade Amém E Caminhando contra o vento Sem lenço, sem documento O sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes Espaçonaves, guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras Bomba e Brigitte e Bardot O sol nas bancas de revistas Me enchem de alegria E preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou por entre fotos e nome E os olhos cheios de cores O peito cheio de amores Eles vão Eu vou Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento Eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nome Sem livros e sem fuzil Sem fome e sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei Em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou Sem lenço, sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Ela vai voltar Vai chegar E se demorar I'll wait for you Ela vem E ninguém mais vê ela Oh baby I wanna be yours tonight Sem botão No tempo No topo No chão Em cada escada Caminhada De caminhão Seu horário Nunca é cedo Onde estou Enquanto escondo A minha olheira Para colher a mão Sala Sem ela Tem janela Inclina Em cerca de atenção Ela vem E ninguém mais Ela vem Em minha direção Sala Sem ela Tem janela Inclina Em cerca de atenção Ela vem E ninguém mais Ela vem Em minha direção Sem botão No tempo No topo No chão Em cada escada Caminhada De caminhão Seu horário Nunca é cedo Onde estou Enquanto escondo A minha olheira Para colher a mão Sala Sem ela Tem janela Inclina Inclina Em cerca de atenção Ela vem E ninguém mais Ela vem Em minha direção Sala Sem ela Tem janela Inclina Em cerca de atenção Ela vem E ninguém mais Ela vem Ela vem Em minha direção Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL No abismo em que você se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora Que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços teus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo em que você se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho E agora O que faço eu da vida sem você? Que faço eu da vida sem você? No abismo em que você se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho Hummm 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 Se inscreva no canal.